Vocês sabem que a carreira de um lutador profissional é das mais breves. Aquela janela de oportunidade é pequena. Então a prudência indica que é melhor otimizar as ações. Porque quando você tá novo demais, falta experiência e técnica. Quando você tá velho, o corpo não acompanha. Então o auge representa ali uma parte ainda menor dessa jornada. E podem rolar lesões, desencontros, casamentos ruins e etc. Por exemplo, se o cabra se aposenta com 30 lutas profissionais, cada rodada representa 3% da caminhada. Por isso é sempre bom evitar situações de alto risco e baixa recompensa. Aquelas que se você vence não acontece nada. E se você perde, despenca na categoria. Mas como toda regra, também há exceções. Cidadãos, geralmente com alguns parafusos a menos, que topam correr bem mais risco do que a maioria. Eu diria que a maioria vira estatística, vira escada, né? Acaba desanimando e nunca mais volta ao topo. Mas também tem um ou outro que acaba prosperando no caos. Um deles é o Sean Strickland. Rapaz que não gosta, ama o mano a mano. Tanto que até começou um podcast chamado Dança Masculina. Quem treina com ele, inclusive, diz que o cara, se pudesse, passava o dia inteiro, todo santo dia, fazendo sparring. Porque ama sair na porrada. Os números estão aí. É um dos mais frequentes de todo evento. Faz, em média, 3 a 4 lutas por ano. Inclusive, mora em Las Vegas, há duas ruas do centro de performance, exatamente pra estar perto do centro de comando e poder ir lá bater o crachá. E o cara não sabe dizer não. Olha só isso. Nas últimas 6 rodadas, 5 foram lutas principais de Fight Night. Ou seja, mesmo longe de ser campeão, ele só treina pra 5 rounds e 25 minutos. Ele foi o único que disse sim pra um Poitain desranqueado quando todo mundo disse não. Depois, mesmo sendo brutalmente nocauteado pelo brasileiro, disse sim pra outro pegador assustador, o Jared Cannonier. Perdeu de novo. E depois disse sim pra dois daguestaneses desranqueados que poderiam até representar a não renovação do seu contrato. Só que exatamente contra essas pedreiras, Strickland cresceu, brilhou e conseguiu um destaque, um protagonismo que ainda não havia conseguido. Nasurdini Mavov vinha de 3 vitórias por nocautes em sequência e foi facilmente dominado por ele. Ou seja, o americano mostrou uma força absurda contra um cara de quem muito se esperava pro futuro. Agora, nesse sábado, ainda vestindo o crachá de porteiro, encontrou um cara com uma única luta no UFC, maior que ele e com cartel 25-4 no MMA. Aceitar o Abu Magomedov beira a insanidade. É a prova de que o Strickland não é assessorado por ninguém. Faz o que bem entende. Afinal, quem em sã consciência faria tantas escolhas ruins em sequência se botaria toda a santa rodada em situações de alto risco e baixa recompensa. No primeiro round, a impressão de cagada se confirmou, porque o Strickland foi alvo fixo do bat-sai frenético do Magomedov, que aterrissou 32 golpes significativos sem qualquer resposta. O André até disse na transmissão que se continuasse naquela batida, o Strickland ia ser jantado na noite de ontem. Só que tem alguns detalhes aí. Um, o Strickland é um lutador defensivo. Se fecha muito bem aqui no casco de tartaruga e tá acostumado a absorver sem sentir tanto impacto. Dois, eram cinco rounds. Então pro Abu, que nunca havia feito cinco rounds, continuar naquele bat-sai frenético ia ser difícil. Três, o da Guestanês radicado na Alemanha tava jogando tudo com 100% da força pra matar. E isso a gente sabe que é insustentável. O rapaz tá acostumado a nocautear no primeiro e no segundo assalto. Dito e feito, com o Abu um pouco mais cansado e arrefecido, Strickland continuou marchando pra frente e ganhando campo. Como o adversário já não esquivava e se movimentava da mesma forma, aquelas sequências simples, limpas, de jab direto reto, aterrissavam de novo e de novo. De verdade, parecia que eu tava assistindo uma luta do Nick Dias no auge em 2023. Sabe aqueles clássicos do Strike Force, como contra o Paul dele, em que ele apanhava no início, mas soterrava depois o adversário com volume e com gás superior? Strickland é a consistência, o pica-pau do MMA. Vai de bicada em bicada, com calma e paciência, até fazer a árvore esmoronar. O resumo da ópera é que o Magomedov foi a lona com simples sequências de jab direto no segundo round, porque não soube dosar as próprias ações. E o que a gente aprendeu com essa experiência? Que lutas de cinco rounds favorecem o Strickland, que caras maiores, com muito poder de nocaute, que não se chamam Poitain, não aguentam o ritmo dele, e que também é possível se destacar e fazer carreira em situações de mais risco. Não é pra todo mundo, mas é possível. Porque além da bolsa, de quebrar o galho do evento, ele também ganhou o bônus da noite, e muita exposição, muita mídia, porque essa semana só se falou no cara. Poitain até gravou um vídeo reagindo à luta, perguntando, tem alguém surpreso aí? Aí, dada a situação da categoria, destruída por Israel Adesanya, Strickland aproveitou pra pedir o title shot diretão, abre aspas. A divisão estagnou. O Adesanya tá só repetindo o adversário. Trouxeram esse cara e outro francês lá como sangue novo, e eu mandei os dois de volta pra casa. Me deu o title shot. Eu conquistei. Em condições normais de temperatura e pressão, não rolaria. Pela performance, talvez, na próxima rodada, o Strickland entraria num title eliminator. Só que Israel Adesanya precisa desesperadamente de um adversário pra Austrália, e não há qualquer outra opção, além do vencedor de Robert Whittaker versus o Drickwood dupléce. Esse vencedor ainda vai ter que ter um campe de só dois meses pra lutar cinco rounds contra o campeão. E se esse vencedor se machucar, ou tiver que cumprir uma suspensão médica? E se o favoritíssimo Robert Whittaker vencer, não seria melhor levar o Sean Strickland, desafio inédito, o que fazer a luta dele com a Adesanya pela terceira vez? Lembrem-se que o americano provoca uma barbaridade, adora falar uma abobrinha, trash talk. A última coletiva de imprensa lá irritou bastante o Adesanya. Meus amigos, pra toda regra existe uma exceção. E Sean Strickland, pela maluquice, coragem, heterodoxia, brilhou. Contra tudo e contra todos. E não ficaria surpreso se ele fosse o próximo adversário de Israel Adesanya. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da luta principal desse sábado, vencida por Sean Utaes Tarzan, porque ele tinha um cabelo comprido, não tem mais, raspou. Sean Strickland. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo se ele merece o Tyroshot, se acham que ele em cinco rounds pode dar um caldo contra o Skywardessanya, ou seria mais um a ser fuzilado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e não percam o último vídeo aqui do sexto round, que foi um documento queixo feito com todo carinho por Lucas Carrano, falando sobre o lado triste da história de Charles do Bronx. Não sei se vocês sabem, mas o Charles já ficou muitos anos internado no hospital, teve muitos problemas de saúde, doenças raras, e pra quem não conhece esse lado da história do ex-campeão dos leves, vale muito a pena escutar esse documento queixo do Lucas Carrano. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.